Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Seth e vamos aí pra mais uma gameplay falando sobre este jogo muito louco, galera. Grand Blue Seeker, ou como muitos chamam aí das antigas, Glorious Ives. Galerinha, no vídeo de hoje quero estar falando pra vocês sobre a nossa nova atualização, atualização essa, que eu vou estar falando aí tudo sobre ela depois da vinheta. Dito isto, já fica aí no vídeo e solta a vinheta! E estamos de volta, galerinha! Tudo bem com vocês? Pessoal, desde já, sem querer ser extensivo, beleza? Vamos aqui direto ao assunto, pessoal. Já temos aqui algumas coisas pra fazer, né? Mas vamos aqui direto ao assunto, beleza? Galera, é interessante que neste vídeo vocês vão estar conferindo com a gente, galera, todas as notas de atualizações novas, né? Tudo que vai vir de novo, os personagens novos, os eventos novos. E você vai estar sabendo aí se você deve ou não deve, tá? Aguardando os seus diamantes pra estar esperando aí por esses eventos, né, galera? Dito isto, pessoal, olha só que coisa interessante! Será que temos códigos novos na área? Você vai estar descobrindo aqui agora neste vídeo. Fala, não me diga! Beleza, pessoal, estamos aqui, ó. Vou estar falando aqui, ó, galera, sobre a nossa nova atualização, beleza? Vamos estar encontrando a nossa nova atualização, galera, no site do Glorious Island. Pessoal, essa notícia aí saiu às 7 horas da manhã, beleza? Estou trazendo aí, fazendo, gravando esse vídeo aí em samba à tarde, né? Porque eu estava no trabalho, eu só tive tempo aí praticamente agora que eu cheguei em casa, né? Então, vamos aí à leitura das notas de aviso da atualização. Vamos estar vendo aí o que é que vai vir e quando é que vai ser essa atualização bacana, né, galera? Já desde já, ó, vamos estar falando aqui a hora da manutenção, ó, vai ser no dia 22 de novembro, ou seja, amanhã, das 2 às 4 horas. Ou seja, vai ser aí 2 horas de atualização, beleza, galera? Durante o tempo assim, ó, você não será capaz de entrar no jogo. Beleza, tudo bem, como de praxe, né? Por favor, note que o tempo de manutenção pode ser sujeito a alterações, como aconteceu na última manutenção, né, galera? O jogo era para ter durado aí 3 horas de manutenção, acabou durando aí 7 horas de manutenção na última manutenção, né? Então, pode ser que se estenda nessa atualização aí ou não, beleza? 2 horas, galera, 2 horas GMT mais 8 é basicamente aí menos 11 horas. Ou seja, vai ser aí às 1 hora da manhã do dia 22, beleza? Então, 1 hora da manhã aí vai estar atualizando o jogo, beleza, galera? Durante o tempo acima, você não será capaz, beleza? Já li, o tempo do filme pode estar atrasado, beleza, tudo bem. Vamos lá, número 1, pessoal, otimização da interface. Provavelmente eles vão estar aí otimizando a interface do jogo, vai estar deixando aí o jogo mais bonito, né? Vai ter uma interface de recruta também e uma interface principal do jogo. Então, vamos ter aí 2 interfaces, beleza, galera? Vai ser muito louco aí, beleza? Vai ser muito bom. É até bom que dá aquela virada, né? Pô, a gente às vezes está um pouquinho enjoado de como ver tudo, né? Então, quando otimiza uma interface assim, meio que dá uma balanceada nova, né, galera? Tipo um jogo novo, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser nessa atualização. Novas atividades, 2 pontos, beleza? 2.1, adicionar um novo evento de personagens. Quais vai ser esse evento de personagens? Vai ser aí o SSS Garp, beleza? O nosso terceiro personagem aí, SSS, beleza, pessoal? Pelo visto, galera, como assim, pelo visto assim, só de dar uma olhada, daquela sacada básica, né? Já temos aí o Newgate, que ele é um SS assassino. Temos aí o Sengoku, que é um SSS tanque, beleza? Então, provavelmente aí o Garp, ele vai ser um SSS guerreiro, beleza? Temos também aí o SS chapéu de palha piratas, beleza, galera? Nada mais, nada menos é, né? Provavelmente aí algum evento aí de todos os personagens de chapéu da tripulação do Luffy, né? Ou vai ser aí um novo evento aí, provavelmente aí do Jimby ou do Franklin, que são dois personagens aí que eles não são aí, não tem o SS, né? Será que eles vão vir aí como personagens novos, SS? Vamos estar vendo mais aqui embaixo quando a gente chegar nos novos personagens, beleza, galera? Isso é o que eu tô falando dos eventos, beleza? 2.1.1, recompensas de login, beleza, galera? Vai ter um login diário pra obter bilhetes de loteria avançados e itens de atividade. Então vai ser muito interessante aí pra vocês. 2.1.2, experimente diferentes fases em destaque para obter itens, recursos e recompensas do evento. Então vai ser aí um evento aí bem legalzinho, né? Com fases pra gente tá pegando aí algumas coisas, beleza? Bem interessante também. 2.1.3, recruta de atividades, sorteio limitado durante o evento, no evento SS Garp, a cada 100 sorteios pra obter um SS Garp, beleza? Então acho que isso aí vai ser basicamente aí o draw dele, né, galera? Pra gente tá tentando tá pegando o Garp, beleza? 2.2, adiciona um novo evento de Black Friday, né, galera? E tá começando aí o Black Friday, né, em todo canto, nada mais nada menos do que um evento no game da Black Friday, beleza? Então muito interessante aí vocês que tão juntando um dinheirinho pra tá gastando no jogo. Esse aí vai ser o momento certo. Claro, vai depender também aí desses eventos aqui que eu vou tá trazendo no canal, né? Então se você ainda não é inscrito no canal, já deixa aquela inscrição, já ativa o sininho pra tá pegando aí todas as novidades do jogo, beleza, pessoal? Então vamos lá, ó. Recompensas de quebra-cabeças. Use as pistas para fazer quebra-cabeças e obter recompensas baseadas em completar quebra-cabeças, beleza? Então não sabemos como é que vai ser esse evento, né, mas já vamos se preparando aí pra tá recebendo... Pra tá concluindo aí alguns quebra-cabeças aí, né, alguns mini-jogos provavelmente, né? 2.2.2, batalha Black Friday. Completa as missões especificadas durante o evento pra obter a moeda. Recursos e recompensas do evento. Muito interessante também, galera. Eu quero tá trazendo esse evento aí, Black Friday, aí pra nós, beleza? Eu quero tá vendo tudo aí desse evento e vou tá mostrando pra todos vocês, beleza? Se sair amanhã, eu já vou tá trazendo amanhã pra vocês. Ajuste de função. Aumente o nível máximo de avanço do pacote de presente de nível para level 200. O Luffy pode ir pra SSS. Galera, isso é muito, muito, muito interessante, galera. Esse pacote de avanço de presente de nível, ele é justamente aí o pacote do Sandy, beleza? Então esse pacote, ele vai tá indo aí até o nível 200, beleza? Então quando você tiver chegando no nível 200, você vai tá conseguindo aí o Luffy SSS. Muito interessante mesmo, pessoal. E se você aí tiver já o pack do Sandy, né? Provavelmente, vamos ver amanhã, né? Mas provavelmente você não vai precisar tá comprando de novo, né? Você só vai tá recebendo aí também as recompensas do Sandy SS, beleza? Que vai ser muito insano, vai deixar ele um pouco mais forte, né? Mais fragmentos pra ele. 3.2. Ajuste as recompensas do pacote de presentes VIPs. Muito top também. Vamos tá olhando aí como é que vai ser esse ajuste aí nas recompensas, né? Dos pacotes dos presentes VIPs. Será que o Marco, ele vai vir mais pra baixo? Será que ele só pode ganhar aí no VIP 8, né? Será que ele vai descer aí pro VIP 5, VIP 6? Pra gente tá pegando aí o Marco? Vamos ver aí nessa atualização, né? Otimize as recompensas do presente de partida dos sonhos. 14 dias de login, caminho dos heróis, novos jogadores, né? Provavelmente aí vai ter aí mais algumas recompensas de presente de partida dos sonhos, né? Vai ter mais um evento aí de 14 dias de login, caminho dos heróis, novos jogadores aí. Então, essa atualização aí, pensando um pouco aí nos novos jogadores, né? A atualização do mês passado não foi pensando nos novos, foi pensando nos antigos, né? E nessa atualização de agora, estamos aí pensando aí nos novos jogadores, né? E a 3.4, adicione uma nova recarga diária pequena e tesouro do trovão, beleza? Então, isso aqui vai ser provavelmente alguma coisa peitinha aí que vai ter pequena, né? Provavelmente de um dólar pra gente tá gastando, caso você queira gastar no game, beleza, galera? E é isso aí, pessoal. Essas daí são as nossas novas atualizações, né? Podem vir aí no Facebook Glórias Aztele, beleza? Que vocês vão tá verificando todas essas atualizações, beleza, pessoal? Vamos tá dando uma procurada aqui, ó, galera. Vou tá vindo aqui, ó. Perguntei aqui, vou perguntar aqui depois, pessoal. Quais que vai ser aqui as coisas novas, beleza? Vou tá entrando aqui, deixa eu ver... Pera aí, é porque eu tô no meu Facebook, né? Deixa eu tá entrando aqui no Facebook aqui, que eu converso com os caras, né, galera? Vou tá mostrando aqui pra vocês, pessoal. Ah, que eu pedi aqui e os caras nem me mandaram, né? Mas tudo bem. Vamos ver aqui se na página do Age of Novel Wars, se eles também postaram as notas de atualizações, né, do jogo. Ó, postaram também, beleza? Há nove horas atrás, beleza? As mesmas... Os mesmos eventos, beleza? Até 3.4, ó. Mesmas coisas, beleza? Será que tem aqui Grand Blue Seeker, galera? Vamos tá dando uma olhada aqui também, ver se a gente encontra... Grand Blue Seeker. Será que a gente vai encontrar? Ó, encontramos aqui, beleza? Já vamos tá curtindo, ó. Vamos ver aqui também, ó. Mesmas coisas, beleza, galera? Então, isso só faz afirmar novamente que é o mesmo jogo, galera. Vamos tá prestando atenção, né, pra gente tá jogando aí o Grand Blue Seeker, que é o jogo que a gente se encontra na Google Play, beleza, pessoal? E códigos novos, Setsu? Você e a gente tem códigos novos aí na área? Pessoal, eu tô pedindo código novo toda hora, galera. Tô pedindo direto aí, os caras já devem estar de saco cheio de mim, né? Tanto que eu também pedi essas notas de atualizações, né? E eles nem me mandaram antecipadamente, né, galera? E tá aí, ó. Postaram um dia anterior aí a atualização e nem sequer me mandaram, né, galera? Então, eu fiquei um pouco desanimado com isso aqui, né? Que eles não me mandaram nada, né? Mas aí eu entendo que eu aperiei por códigos e eles também não trouxeram códigos pro jogo, né? Mas tudo bem. É assim que é a vida, né, galera? Daqui a pouco aparecem alguns jogos aí melhores. A gente vai devagarzinho aí brincando, né, galera? Jogando dois, três jogos aí diferentes e por aí vai. E aí, pessoal? E aí, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra tá chegando notificações novas pra vocês, tá? Aquela ajudada, galera, já estamos chegando ainda uns mil inscritos, né? Porque o canal tá começando a ser monetizado. Deixa aquele like e deixa aquele comentário também. Dito isso, pessoal, tamo junto?